Né? Seria a nossa música, digamos, um pouco mais lenta isso, né? Mais lenta, né? A hora de começar juntinho. Acho que alguém já conhece isso aqui. Isso se chama Fine Chick. É muito bom. É muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.